Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Na brisa falando do Ovovotes. O Ovovotes e o Danaique são gente boa demais, mano. Me diverti muito com esses moleques. Eu sinto falta demais deles diariamente aí. Eles são muito, muito foda. O Ovovotes, ele tem uma força de vontade de fazer a parada gerar, que é, tipo, bizarra. Ele não precisa de ninguém, de nada. Ele, sozinho, ele busca a parada. Busca, busca a parada e faz acontecer, tá ligado? É um moleque com potencial gigante. E o Danaique não fica atrás não, mano. O Danaique também é, porra, mídia demais. O moleque é firmeza demais. Cara, o Danaique, eu acho que... O Danaique, ele é... Cara, desde que ele fazia roleplay de casal com a minha irmã, e ele ficava traindo ela, eu via que ele tinha potencial, cara. Porque o cara fazia roleplay em off, tá ligado? Então eu vi o potencial nele ali, tá ligado? Aí eu sempre sei, mano, se esse cara fizesse live, ele conseguiria fazer as paradas foda. É porque a live é um estímulo pra pessoa querer gerar algo. Aí, cara... De ter feito, cara. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho